eu tenho esse aí é o negócio da preocupação mas enfim a troca se fechar a composição da lounge é uma composição muito forte essa da lounge e que eu vejo ela ela tem mais tranquilidade para ser executada do que a composição que acabou tá apresentando que fecha só como uma é uma escolha interessante e tanto leona quanto nautilus e se ela tem que começar a comprar para conseguir aparecer no top o vento impactando a gente que é isso vai ser para cima do banca e tira bastante vida para cada sendo muito castigado mente meu filho usa o flash tá lá é fãs blood make a menos de três minutos já tem um mês solando o top lane adversário gente o que que é isso de hoje foi pra cima que agora tomou muito o ponto aqui dessa área é esse early game dela então se tem muita vantagem nas mãos o it usa que foi para cima colocou incidióis será que ele cai o de hoje faz uma volta incrível tá de olho se ele realmente vai tentar esse grande bancai tá indo pra cima meio que está com pouquíssima vida será que ele consegue sair vivo dessa já coloca por isso as suas habilidades não aí que é o make ganha tempo fica sambando para lá e pra cá tentar fazer alguma volta bate no bancai machuca tá com pouca vida ele pode garantir um abate foi pra cima mas é ele quem acaba caindo que será que vai ter tempo ele pode fazer alguma coisa por aqui mas que tá com pouca vida tenta canalizar o rotas você falou ele ainda não tá em level 6 ele já tá level 5 o bancai ainda tá 4 e provavelmente não sei se a gente pode ver mais um abate de hoje vai pra cima do e já tá com pouca vida e cai ó essa calha aqui tem muita possibilidade de estou chegando agora do esquerdo e vai para cima do enel não encaixa vai lá no meio de todo mundo vai acabar caindo e é que tem um pouco de informação dentro da diana mas olha foi encontrado mas encaixa o velho se puxar me consome é perigoso ele tem a proteção do crepúsculo mas não como com esse não pode se ligar tanto meu deus do céu o make de novo olha o que ele faz o balão de pode significar ainda mais vantagem para a gente estava mal posicionado ele encorrega pelo enel que já vai para cima aqui embaixo fica o time da cabum lidando com a laude enel sozinho acaba isolado por aqui o vavel mas o steak tá pra cair tá lá e abaixo da mão do aituzza porém o diante tá com pouca vida faz a esposa mesmo assim consegue sair sai muito bem a laude puxa ai tu agora tá por aqui o anoto se prepara vai encaixar uma cabeçada tá lá levam esse objetivo leva final de jogo trazendo os excessos das eliminações é absurdo ai meu meu deus meu deus do céu cara o steps leves ante o seu objetivo sai um dragão pra cada caramba acima da bot lane da laude a torre tá quase no chão a laude quer responder vavel faz a iniciação já vai pra cima o branco de longe bate é muito dano olha só pra onde ele vai quem é puxado agora o enel mas o branco está livre ele pode bater ele pode machucar cai mais um do time da cabum enquanto de hoje no meio de todo mundo ursos é pegando um pouquinho mais de level ele já está level 11 enquanto steps ainda está lá pra cima ele quer esse abate vai tentar sair porque será que ele consegue a resposta do mei quiser implacável tenha chegado agora do mal do teleporte de hoje para fazer essa resposta mei que você vai acabar morrendo por aqui neutralizado na mão do bancai e é o meu esse esse que é isso tem luta por todo lado sai com pouquíssima vida agora o anel que foi curado pelo time da cabum será que ele sai será que ele recua mas a chegada do de hoje é muito forte o branco sozinho no meio de todo mundo tem que lidar com o de hoje é neutralizado o dano e segurar os jogadores e adversários vou só ressaltar um ponto principal para lá o aituzza foi pra cima por aqui do step se encontra ele charme utilizado e é neutralizado na mão dele numa das últimas faixas o estanque gastou ultimate em cima do aituzzi deixou ele pode conseguir a sua terceira torre e com isso eles ganham ainda mais espaço para adiantar visão lembra elas é justamente a alma perfeita para elas o scary tá por aqui ele foi para o colete espinhoso porque do lado da loud a gente tem muita que é isso o flash do vavel para cima do bancai que já desaparece a parte da mão do brance passa por aqui a última este esse 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 charme do aituzza fez toda a diferença difícil de pegar a área em si na uma partida tudo bem mas tu só foi consciente quanto essa chegada do jogador de adversário que é isso ele vai pra cima do stank ele quer esse abate chegando agora do enel para auxiliar o seu companheiro sair mas eles estão isolados vavel agora por baixo numa chegada sensacional breco de hoje o branco agora isolado ainda assim bate no bancai o time da loud perdido sozinho por aqui de hoje a resposta derrubou o vavel chegando agora a resposta responder o de hoje acaba caindo o enel com pouquíssima vida olha o vex olha o vex que faz a entrada e é double kill na mão do aituzza a um estafo conseguiu roubar aquele dragão ele já se posiciona por aqui de novo um passe um está por aqui de novo ele a gente for se está acabando será que ele responde todo o time da laude passando pelo fundo vai enquanto todo mundo acabou por ali o estafo já foi de cima do e desaparece no time pelas mãos do time da loud hoje o stank isolado tomar muito dano e aquilo em espírito brance o dragão está totalmente livre tem onde hoje o scary por aqui será que eles fazem milagres conseguem puxar por aqui o aituzza ele acaba caindo de hoje com essa resposta com muito dano tá pegando fogo chegando agora é do mês pra cima dessa carne que tem que sair viva vavel com pouquíssima vida mas olha o que o de hoje faz responde muito bem e quer e sozinho o time da loud quer e tá lá sai para a mão do enel cara tudo isso que aconteceu a equipe da laude o objetivo da laude é quebrar da que lá em da equipe da acabou nada justíssimo justíssimo ainda tá por aqui vai garantir esses sonhos aqui ao longo da partida olha só o inimigo agora vai cair conseguiu encaixar um bom pouco ele um bom esporte jogante olha só o square enquanto o enel por aqui já leva ele para dentro da base aí meu amigo na partida então mesmo que com essa ausência do enel na fight tudo bem ainda não seria suficiente para que acabou conseguir levar isso que está fazendo por aqui vai passar ultimate agora do isso é que não tem tanto dano makes por aqui já vira aqui garante esse abate é o branco mas ele pode caindo por aqui o time da acabou quer responder meio que se dá de cara com o de hoje agora bancar e tem que por aqui meio que está isolado mas a resposta é muito forte é muito dano ele acaba caindo de hoje mas também todo mundo já vem na hora de sair em vivo o step consegue virar bastante pegou o reset será que ele vai dar resposta olha o time da acabou voltando é nem de rodas que o equipe da partida mas a laude tem domínio ainda os objetivos já conseguem ainda provavelmente é o que ele vai fazer e esse esse barão tá caindo rápido acabou bate bate muito bem a laude que essa resposta já tá por aqui ultimate do vavel a ituza vai para cima mas eles viram em dourado quem consegue primeira bater é o branco para bater olha a volta do de hoje é implacável tá com pouca vida mas a laude na maioridade vai levando os abates em cima da acabou o bancai agora responde faz uma belíssima volta mesmo tá fazendo esse pronto já vai acabar caindo e steps livre batendo e bate os seus dois feitiços mas é a laude que tá pressionando o branco indo para cima o bancai ainda por aqui será que ele consegue responder olha o que ele faz ele bate e responde muito bem o bancai consegue inibidor e consegue também o abate acabou já tá por aqui começa a bater nessa torre pode abrir esse inibidor a laude não consegue responder nesse momento vai ver tá com pouquíssima vida foi suprimido e desaparece nas mãos do george não e aí vamos ver se eles vêm pro gg acabam tá por aqui pode acabar levando essa torre no meio de todo mundo da audi hoje o ele tá com pouquíssima vida de hoje bilim dourado a torre ainda tá em aberta mas a resposta pode ser do makes cai a primeira torre que é mais ressuscita agora o step mas o time da acabou tá com pouquíssima vida tentando voltar pelo portão agora pra justamente negar pelo menos de forma temporária essa uma para a equipe da laude olha tá vindo por aqui o teleporte é o maker enquanto por aqui o instante que vai acabar caindo tá com pouquíssima vida e já tá derrotado pelo bancai é só que veja bem do outro lado a gente tem alguns zonians peraí pera lá por aqui o scary foi enfeitizado já acabou caindo tem teleporte não de hoje pela lateral ele pode tentar alguma coisa a gente tem que ficar de olho bancai conseguiu encaixar por aqui um dano para cima do mavel machuca e castiga demais olha o de hoje ele vai pegar ele já vai para cima o mavel sabe não consegue se defender é muito dano ai tu usa com pouquíssima vida o john já consegue o primeiro mais no charme é ele quem é rendido lá no meio isso é só cobrança makes pra cima de todo mundo vira bastante dando tá full life ainda tá neutralizado na mão dele o time da kaboom respondendo muito bem com muito dano o steps tá livre ele bate volta agora o inibidor do time da laude eles ganham o tempo eles respirem o dano tem que tem essa noção começa a recuar para tentar descobrir onde está o branco o jogo muda de novo com a face que devia estar aqui colocava o bancai do outro lado olha o aí tu usa olha cá o charme pega em cima do stank ele sai com bastante dano mas mesmo assim é o nautilus se mantém vivo se mantém tranquilo nada tá por aqui encontra o scary foi o meio de todo mundo acabou sumindo mas o makes tanca tanca demais brilho dourado o time daqui a pouco quer responder ele pode acabar desaparecendo mas ele sobrevive e com isso aí tu usa numa belíssima movimentação encaixa um charme encaixa mais um branco e também responde aqui é isso também junto do vavel numa única chance numa única chance que acabou um tia de finalizar o jogo são eles que perdem a laude se prepara já começa a castigar esse nexus porque pode gritar laudetes é gg vitória do time da laude a presença da equipe da laude porém acabou conseguiu responder segurou e trouxe essa progressão agora foco nos dois adscs da partido que eles trabalharam tanto isso também o próprio brancinho pacto de dano absurdo mas mvp mudou pelo menos mais dez vezes mas no final das contas tá aí o branco que pega o seu terceiro destaque seguido jogando dizer e o principal foi o posicionamento das fights e algo que eu quero destacar muito a poder e aí e aí e aí